Há uma confusão muito grande em relação a isso. Em relação a qual o período que começou a graça? Irmão Cristiano, Jesus de Nazaré, ele estava na graça? Há essa confusão. Essa confusão vem, inclusive, dessa divisão que foi feita. Nós temos o chamado canon bíblico, que é a reunião de todos esses livros da Bíblia. Seja a versão católica ou a versão protestante, não importa. Esse canon é dividido em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí você vai vendo o Antigo Testamento, nessa Bíblia que nós conhecemos, chega em Malaquias, diz que acabou o Velho Testamento. Aí vem o livro de Mateus. Então o livro de Mateus, que eles chamam de Evangelho, os quatro primeiros livros eles chamam de Evangelhos, e os três primeiros seriam os Evangelhos sinóticos, que são Evangelhos semelhantes, muito semelhantes. Só que, na verdade, nós entendemos que não são Evangelhos. São livros históricos, porque eles contam a história de Jesus de Nazaré. Então são registros históricos da passagem de Jesus. Assim como o livro dos Atos dos Apóstolos também é um livro histórico, que é o livro sobre todo o desenvolvimento da Igreja Primitiva, do trabalho apostólico, etc. Então eles dizem que Mateus já é Novo Testamento. Eu me lembro muito bem, abençoados, na época que eu estava começando a conhecer a palavra da graça, estava engatinhando em graça, e eu ministrava em uma igreja da lei. Eu era líder de jovens em uma igreja de lei, uma igreja pentecostal, inclusive. E eu me lembro que quando eu comecei a conhecer a graça, sendo líder dos jovens, e eu era professor da escola dominical ali também, assim como eu fui na igreja batista também, depois fui nessa igreja pentecostal, e ali eu estava começando a caminhar na graça, eu comecei a dar lições para os jovens sobre a graça. Eu me lembro que uma dessas lições foi sobre o jejum. Interessante, né? Porque nós não tínhamos que praticar jejum, etc. E eu me lembro que eu dei esse estudo, amado, olha, foi uma coisa tremenda, porque a chamada escola dominical era no domingo pela manhã. E aí dividia ali a congregação em classes, né? Então tinha a classe das senhoras, das casadas dos senhores, aquela coisa toda, né? Os jovens, etc. Então na minha classe eu dei o estudo sobre o jejum, sobre o fim do jejum, aquela coisa toda. Obviamente, aquele estudo reverberou em toda a igreja ali, né? E à noite, o líder da igreja foi pregar, ele pregou sobre o quê? Sobre a importância de jejuar. E o que ele usou como base? O que Jesus de Nazaré ensinou para os judeus naquela época. Entende? E ele dizia assim, olha, dizem que não se deve jejuar na graça. Mas veja aqui, ó, Jesus estava na graça. A graça começa no livro de Mateus. E aqui, ó, em Mateus capítulo 6, Jesus ensina o povo a jejuar, a ungir a cabeça com óleo, não sei o quê. Vocês estão percebendo a confusão? Ele pegou, ele baseou o argumento dele, dizendo que sim, era necessário jejuar na graça, porque ele viu no livro de Mateus uma referência de Jesus ensinando os judeus a jejuar. Entenderam a confusão? E essa confusão está na maioria das igrejas aí hoje. Os irmãos querem imitar Jesus segundo a carne. Fazer o que ele fez segundo a carne. Ah, Jesus jejuou no deserto, vou jejuar. Jesus ensinou a cumprir isso e aquilo. E Jesus se batizou nas águas, no batismo de João. Então, tem que fazer tudo o que Jesus fez. Essa tendência de imitar Jesus segundo a carne, ela é até compreensível. Observe bem isso. É compreensível, porque se a pessoa se diz cristã, é claro que ela quer imitar Jesus. É uma coisa óbvia. Mas esse pensamento de imitar Jesus segundo a carne vem justamente dessa falta de conhecimento em relação às manifestações de Jesus, em relação a não conhecer mais a Jesus segundo a carne, mas conhecê-lo como ressuscitado. A entender que o fato de o sistema chamar esses livros a partir de Mateus de Novo Testamento não significa que Jesus estava debaixo do Novo Testamento. Ele não estava. Essa é a confusão. Mas, cristiano, se é chamado de Novo Pacto, então Jesus não estava na graça? Aí é que está, amado. O início da história de Jesus, ele não estava debaixo da graça. Mas, cristiano, você acabou de ler que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sim, amado. Porque a graça, ela surgiu, ela se manifestou a partir do cumprimento da lei. A graça não poderia ser liberada para os filhos de Deus se a lei não fosse cumprida. A lei tinha exigências, né? E era necessário que essas exigências fossem cumpridas para que a graça fosse totalmente liberada. A lei tinha que ser cumprida. E o único que cumpriu a lei, de fato, no espírito da lei, foi Jesus manifestado em carne. Vocês percebem isso? Então, a graça veio por ele em que sentido? No sentido de que ele veio para cumprir a lei para que a graça fosse liberada. Para que o caminho da graça fosse aberto para os filhos de Deus. Então, não é que Jesus nasceu já debaixo da graça. Não. Não tem nem lógica isso. Ele nasceu debaixo da lei. Vamos caminhar nesse conhecimento para a gente entender bem isso aí? Olha só. Gálatas 4, 4. Veja essa revelação. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da graça. É isso? Não, né? Nascido debaixo da lei. Então, você vê que esse líder religioso que tentou rebater o meu estudo lá, nessa experiência que eu contei agora há pouco, né? Ele tentou rebater o meu estudo sobre o jejum dizendo que Jesus estava na graça já ensinando a jejuar. Ensinando a jejuar já na graça. Porque Mateus já era Novo Testamento. Percebe? Percebeu o engano? Você acabou de ler comigo. O Senhor Jesus nasceu debaixo da lei. Então, Jesus nasceu e viveu debaixo da lei. Mesmo porque ele era um judeu. Então, ele tinha chamado a cumprir aqueles mandamentos. Só que Jesus não cumpriu no sentido legalista. Ele cumpriu, como nós costumamos chamar, o espírito da lei. Ou seja, aquilo que realmente precisava ser cumprido. Então, Jesus nasceu e viveu debaixo da lei porque ele veio justamente para cumprir a lei. Repito, a graça só podia ser liberada. O caminho da graça só poderia ser aberto se a lei fosse cumprida. Então, Jesus veio exatamente para isso. Boa tarde. Beijo. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma